Eu vim da zona oeste do Rio de Janeiro, de uma orgulha doidão, certo? Muito obrigado. Aí, Johnny, sou eu pra tu, mano. Aí, 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 Johnny, pra tu fechar o tempo. Aí, eu sou magrinho, meu modo de exposição quer 100%. Aí, hoje que tu pamba, coloca teu sangue vermelho e volta a camisa, depois eu pinta na varanda. Aí, se liga, seu parceiro, eu vim lá da zona oeste do Rio de Janeiro, vou levar minha cita com preguiça. Então, João, não, Johnny, eu sei que tu vem lá. Liga da Justiça. Aí, você, de repente, Liga da Justiça, hoje, quando a tua mente, eu faço o Rappi Blanc, ele é por ronda. Meu filho, as professoras Xavier levantaram a cadeira de rodas. Aí, eu faço isso mesmo, mano. Você sabe que isso é sempre soberano. É isso aí, ideia louca. É o Johnny que tem mil quatrocentos, dente na boca, mano. Isso aí é show demais. MC chama piloto, não, mano, abre a porta de trás. Não abre a porta de trás, tô brincando sem freio. Solta a barra. Vamos reclamar. Você é batalha no real, tá tradicional, né, mano? Lutei muito pra chegar em pé que o bagulho fica doido. Aí, menor, sou Johnny MC. Se fechar o tempo para mim, eu mando um freestyle e faço um só ao abrir. O bagulho é novo. Eu chego tranquilão. Falou de professor, sabia da improvisação. Menor, comece a prestar, improvisar na minha mente. Se tu não entra, vai aqui dentro, tu vai deixar. O bagulho é muito sério. Desculpa o papasteiro. Que eu chego aqui rimando, mandando desistente. Você é da Valoreste. O bagulho, Johnny MC Brasa. Você vai botar a bolsa na chuva, ficar perdido na tua casa. Você, eu falo, Valoreste, você me desculpa. Não tem adianta, não, mano. Você é da porruta. Não, mano, não deixe pra depois. Você já tá com o olho roxo na batalha. Mas hoje eu vou desçar os dois. Vou botar o bicho de baixo no freestyle. Eu gosto como que na sua anima faltou medalha. Meu mano, eu sou Johnny MC. Eu vou mandar agora no freestyle. Eu sou da Liga da Justiça, que eu faço o teaser com o Mike. Porra. Tem falta. Vai pintar a sua naranja de vermelho, meu rim, vermelho. Eu vou pintar de preto e branco, porque eu quero paz e guerra. Eu quero paz e sim, eu quero guerra também. Eu chego no freestyle, meu rim, a banha além. Eu vou puxar tranquilo aqui, se a mão. Eu vou chegar no freestyle e eu vou gastar até a Misterdown. Você falou que eu sou John da Liga da Justiça. Só que você é forte, não é possível dar preguiça. É o bagulho, não é doido. Você não fica fruto aqui. Eu sou super homem, tu tá pique, né, desculpa. Você não vai arrumar daqui no freestyle, meu mano. Eu vou chegar no sapatizor provisando. O bagulho é muito louco. Você parece até um índio. Se a mim que você é muito fraco, meu freestyle. Enquanto tu tá índio, eu já tô índio. Isso aí eu já não vi. Ah, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo. Eu sou uma rima, minha rima pesa assim, tô até batido aí. Se liga só, eu vou falando. Eu faço o meu freestyle, parceiro, e eu sigo improvisando. Tu vem de São Moçano da Venezuela, eu vou dar um cadranco. Ele diz, ah, banco. Aí, eu sei se é isso que vai dar um banco. Se liga só, tu vem pra acabar a batalha de tabanco. Aí, já joguei a caneta alguém. Não pega de tabanco. Vem com a botinha do Buzz Lightyear. Aí, parceiro, pra serem delas. É isso aí, parceiro. Eu falo, você vai ser um comando das estrelas. Eu falo assim, parceiro, saca a cidade continua. Tu faz rap por mídia. Eu faço pra proceder na rua. Aí, é só papo reto. É papo reto. Tá tranquilo, parceiro? Tu não é um desafeto. Balança a cabeça aí, quem diria. Parece até um coqueiro no dia de ventania. Aí, meu amigo, é pra ele se chamar. Eu me presento os camelões, todos cobradão de vã. Quando eu encontrar com ele, eu já vou pedir um bojo, né? Aí, Marat, posso tomar de assalto aqui, professor? Aí! Quem achou que mandou melhor essa noite aqui? Foi meu nome, se chamar, faz barulho! Quem achou que o melhor do momento foi Johnny, faz barulho! Mão pra alta, Johnny! Mão pra alta, chamar! A tradicional não me deixa mentir! Chamar para a próxima fase! Família! Foi claro! Desculpa!